A UNEB foi pensada pra servir todos os momentos Presente em toda a Bahia e está em todos os eventos Maior do Norte e Nordeste, 29 departamentos Pensa em desenvolvimento com sustentabilidade Da ensino superior, gratuito e de qualidade O progresso da Bahia chega por ela é verdade A UNEB vive o ensino, a pesquisa e a extensão Democratiza pra todos acesso à educação Dá projeto às minorias que pouco tem condição Começou em 83 no coração da Bahia Se preocupa com a ciência, ama tecnologia Além de ser democrática, é poço de sabedoria